Eu sou o Eurico, tenho 21 anos, estou a estagiar na empresa SDG. Neste momento ainda só tenho a licenciatura de Engenharia Mecânica, mas estou no mestrado integrado de Engenharia Mecânica. Primeiro porque nunca tinha feito um estágio, portanto queria experimentar como é que era. E também porque é importante para o currículo, vai-me abrir bastantes oportunidades na vida. Foi por um familiar por acaso, porque esse familiar viu no jornal o Diário de Notícias, uma notícia, e depois disse-me. Não, esta é a primeira mesmo. Vai ser bastante útil, porque estou a aprender uma ferramenta bastante importante no meu campo de Engenharia Mecânica. E há muitas e poucas pessoas que sabem utilizar essa ferramenta de forma eficaz, portanto vai-me abrir bastantes portas. Estou a gostar imenso por acaso, tem sido um estágio bastante leve sim, até por agora, mas tenho aprendido bastante. Nós estamos a desenvolver um protótipo de uma turbina, portanto nós temos que usar, primeiro tivemos que aprender a usar essa ferramenta, estamos a fazer ainda um curso online, e portanto nós vamos ter que fazer bastantes simulações de modulação numérica, de modo a observar como é que aquilo vai interagir.